O termo adolescente sempre teve associado a palavra crise. E todo mundo sabe que a adolescência é um período, uma faixa etária, entre 15 e 20 anos de idade, mais ou menos. E crise, por quê? Porque é um momento onde a pessoa define seus amores, seu trabalho, sua família, seus estudos. No entanto, hoje em dia, esses fenômenos tão mais comuns aparecem melhor nos homens de 50 anos de idade. Por quê? Porque eles estão sofrendo um verdadeiro abalo sísmico na certeza da sua identidade, nos mesmos fatores que o adolescente de ontem, no amor, no trabalho, nos objetivos de vida e no que vai acontecer daqui para frente. Normalmente a gente pensava que uma pessoa, quando chegava aos 50, 60 anos de idade, estava feliz da vida, estava com a sua vida feita, era a expressão. Ela tinha chegado ao máximo da sua carreira, ela estava tranquila economicamente, ela tinha a sua família, ela se preparava, portanto, para trabalhar menos, se aposentar, legionar uma calçada e morrer por volta de 70 anos de idade. Esse plano de vida, hoje em dia, furou. Não funciona mais dessa maneira. Quando a pessoa chega aos 50 anos de idade, ela descobre que ela tem mais 50, ou ao menos mais 30 pela frente. Ela descobre que aquele momento de glória que ela pensava que ia ter é só um momento de passagem. O remédio que precede essa crise é não usar nenhum, nenhum dos remédios antigos. É se dar conta que nós estamos frente a um novo mundo, e é um mundo que pede duas coisas, invenção e responsabilidade. Invenção de uma forma de ser, absolutamente singular para cada um, e responsabilidade de encarar o mundo com essa sua forma singular. Isso dá um trabalho danado, e isso precisa ter peito e coragem. Quem conseguir esses dois aspectos, viverá muito bem na pós-modernidade.